E aí, DJ Gem, que é mandrake, mandrake na voz E como de costume, final de semana, tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é Sorayama, 24k com a borrachinha toda bronca Lá sobe a fumaça do meu ice, eu piso fundo no meu corpo Fiz part learning, depois que eu bebo eu fiz o soco e volto tarde Inimigo do fim E mais quantas vezes chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, já trampei no doze De bandoleiro e Jesus Cristo era meu coach Sofrimento passou, ouro maciço na bala o destaca Olhos manda que levanta na força E graças a Deus que a vida tá mudada, do nada Eu vou morar no condomínio do lado dos ricos Dividindo o mesmo que toca em coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar música Soma fuma, 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 pé na piscina Tomando o cu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Soma, fuma, fuma, pé na piscina Tomando o cu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Asse nós vai Preferindo mais sabor e paz, assim nós vai E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de havaiana E pra quem pisou na lama, hoje é Sorayama 24k, borrachinha preta e branca Certo solar sobe a fumaça no meu azipa Eu piso fundo no meu golfe, corte o lanipa Depois que eu bebo eu fico louco e volto pro Tardepi Mas quantas vezes chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, eu já tranfei no doze De bandoleiro em Jesus Cristo era minha cult Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca Olho os mandraque levantando as passas E graças a Deus que a vida tá mudando do nada E eu vou morar no condomínio do lado do zico Dividindo o mesmo quintal, que coisa maluca Vai ter churrasco brinde pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar muda Soma, fuma, 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 fuma na piscina Tomando o flu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Soma, fuma, fuma, fuma na piscina Tomando o flu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Assim nós vai Assim nós vai Tô preferindo mais amor e paz Até a próxima, bye-bye!